Não saia do lugar, não saia, não saia Em nome de Jesus, pergamesa lá Não pude, não saia, não saia da rua, não saia do bairro Não saia da cidade, o meu Deus te exaltará lá Eles vão ter que olhar e dizer, tem que ser coisa de Deus Eu achei que estava acabado, eu achei que estava vencida Isso é milagre de Deus, é milagre de Deus, é milagre de Deus Se você acredita, escuta esse peito e adore a Deus